Quem se atreve A sequestrar minha tristeza Trazer minha lua, mil estrelas E os meus beijos despertar Quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Me pegar com braços fortes E levar-me pra dançar Um pedaço de esperança Não me canso de esperar E se o imperfeito um dia chega E me faz prisioneira Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mostra-se sua matura a pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Anda pra sempre em meu campinho E se perder de tanto amar Ai, quem me entenda Quem me encha de alegria Que se entregue noite e dia E não me deixe solitária Sem seus beijos Sem amar Por esse homem Não me canso de esperar Esse é o imperfeito um dia cheio E me faz prisioneira Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mas estou nesse sonho Durar pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Banda Calipso Mas estou nesse sonho Durar pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Ai O imperfeito Onde estás? Quero que me sente Esse homem De querer Está perdido Está perdido Respondido Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Legenda Adriana Zanotto